Fala aí galera, estou aqui na cidade de Clearwater, na Flórida Eu vou tentar entrar aqui no hotel para vocês poderem conhecer Estamos no Hamilton Inn, aqui em Clearwater Eu vou tentar entrar dentro do hotel para vocês conhecerem melhor Terem uma ideia como é o hotel por dentro E já mais lá na frente eu vejo o preço dos quartos aqui para vocês E como sempre, tentando levar um pouco aqui para vocês poderem ter uma ideia Como são os hotéis, como são os lugares Olha aqui tem uma parte do café da manhã Tem frutas, tem iogurte, tem ovo Banana, laranja Tem cereal, sucrilhos né Leite Olha aqui, aqui tem suco Vou até pegar um suco aqui Olha aí galera, ovo, ramon, ovo e presunto Aqui tem alguns pãos, vários tipos de pão, doce, salgado E aqui estão os cafés também Olha aí, uma salinha bem legal Uma sala bem legal aqui Para poder tomar o café da manhã Bem bonita Com televisão aqui, para poder ver as notícias Aqui é a entrada do hotel Eu vou subir lá no quarto, para vocês poderem conhecer também Vamos ver se eu mostro aqui também um pouco da piscina 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 é bem simples, bem básica Essa é a parte de fora, o estacionamento Aí está a piscina Aqui é a área do estacionamento aqui Vê que está sobrando estacionamento aí O quarto aqui galera, vale Vale 120 dólares o dia Eu vou tentar subir lá em cima no quarto Para tentar mostrar para vocês um pouco do Como é o quarto aqui nesse hotel Para vocês poderem conhecer também Então vamos lá, vamos pegar o elevador Vamos lá, vamos pegar o elevador Você está pegando em cima Yes, temos também Olha, muitas ali E aí Pessoal americano aqui no elevador galera Eu tô no quinto andar Eu vou até o quarto lá pra mostrar um pouco a bagunça Que tá pra vocês Pra vocês conhecerem um pouco melhor ainda A galera tá acordando agora Porque os jogos aqui Começam de manhã Olha aqui tem máquina de gelo Totalmente grátis Se você vem aí, você pega o seu gelo E vamos lá pro quarto Pra vocês conhecerem Um hotel bem grande Aqui na cidade de Clearwater, Flórida, do outro lado da Flórida Quatro horas dirigindo De carro De Miami Deixa eu mostrar a galera aqui Olha só Aqui na entrada já tem aqui Uma espécie de uma cozinha Olha aí Olha a bagunça da galera aqui E aí é Aqui tá galera Chile Fala oi Brasil Você Fala em português Explique português Aqui tá Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Olha aí o quarto a galera Aí o Carlos dormindo E aqui a parte da Do lava-mão Aqui tá o banheiro Tem alguém usando agora Mas é isso aí galera Mostrar aqui a vista da janela Pra vocês também Olha aí ó A vista não é das melhores não né Mas tá bom Aqui ó Xbox Televisão plasma Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Não se inscrevam no canal Deixem o joinha de vocês E até o próximo vídeo Valeu Um abraço E tchau, tchau